E aí galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar desenhando o Guts e o Griffith do mangá de Berserk. Essa é uma cena que acontece bem no início assim do mangá, bem no início do Eclipse. É lá pro capítulo, acho que 78, que é uma cena que representa bastante assim a amizade do Griffith com o Guts. E nesse capítulo explica assim tudo sobre o sacrifício que o Griffith vai estar fazendo dos amigos dele e de outras pessoas, né? Porque o cara deixa bem claro, é um demônio aí, não sei o que é. Ele deixa bem claro que o Griffith vai estar pisando nos corpos dessas pessoas, dos amigos dele e de outras pessoas que não tem nada a ver com isso, pra chegar no sonho dele. Ele tem que fazer isso, é o único jeito dele chegar no sonho dele. E ele vai lá e faz. Eu vou falar mais sobre Berserk e essa cena mais pra frente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os boas. Bom, pra fazer esse desenho eu tive bastante dificuldade. Assim como o Vagabond, Berserk também tem um traço assim muito complicado de se fazer, é um traço muito bonito. Só que nesse desenho a maior dificuldade que eu tive é por causa que os personagens estavam pequenos assim, né? Eles estavam aparecendo o corpo inteiro deles e eles estavam... a folha estava na horizontal. Eu não tenho muito costume de desenhar personagens tão pequenos assim, então foi difícil. Primeiro eu foquei em fazer o Griffith e o Guts, só que só a base deles assim, porque depois eu ia passar pra outra folha e arrumar os detalhes. Então eu fiz só a base assim, sem muito detalhe. Só pra quando eu passar pra outra folha eu só ia colocando detalhes, né? Quando faz esse primeiro esboço você até acha que não vai dar pra fazer esse desenho. Parecia que não tinha como encaixar um rosto naquele tamanho ali, tipo naquele rostinho muito pequeno que eu tava fazendo. Eu acho que eu não sei se eu já desenhei algum personagem tão pequeno igual eu desenhei nesse desenho. Mas depois deu certo, né? Mas aí, na época, no primeiro esboço eu até tentei fazer um rostinho assim, sem poucos detalhes, mas ficou ridículo. Ficou muito feio. Por isso que deu até uma desanimada. Eu falei, vixi mano, será que vai dar pra fazer? Porque é muito pequeno. Eu teria, sei lá, eu tava pensando que talvez se eu tivesse um lápis mais fino, tá ligado? Uma lapiseira mais fina. Depois que eu fiz a base deles aí, eu fiz os corpos. Os dois corpos que estão mais destacados assim na frente deles. Que é uns corpos que tem mais detalhes. Tem outros também, mas eles estão sem poucos detalhes que é rapidinho da pra gente fazer. Então eu fiz só a base deles aí, esses corpos aí é basicamente armadura. Então eu dei um pouquinho mais de detalhe, mesmo assim não ficou perfeito. Eu só dei uma detalhada pra depois eu passar pra outra folha. Que aí sim eu arrumo. Porque não tem muito pra que arrumar nessa folha, porque quando eu for passar com a mesa de luz pra folha final, não vai, eu não vou conseguir passar com todos os detalhes, porque eu tenho pressa. Com a mesa de luz eu passei esse desenho pra folha final, que é uma folha melhor. Que aí eu já ia arrumando os detalhes. Eu foquei aí nessa parte que eu tô passando com a mesa de luz pra folha final. Eu tentei botar bem pouco detalhe mesmo. E fazer o lápis o mais fraco possível pra quando eu for arrumar os detalhes eu não rasurar a folha. Porque muitas vezes acontece isso nesses desenhos que tem muitos detalhes pequenos. Agora que eu passei pra outra folha é só arrumar todos os detalhes do desenho e arrumar tudo mesmo. Até coisa que eu não tinha feito antes. Tem coisas aí que eu não tinha feito, como tem tipo uma fumaça, sei lá, uma poeira, atrás dos pés deles, assim, que eu não tinha feito nada no primeiro esboço. Aí nesse daí eu já fiz tudo. Tem meio que uma muralha atrás deles, tem uns bagulho de guerra, umas armas de guerra atrás deles, que eu não tinha feito nada. E nesse desenho agora eu vou ter que arrumar tudo, botar bastante detalhe, porque depois é só fazer linear arte. E eu não vou mudar mais nada depois disso daí. É só fazer linear arte e já era. Quando eu comecei a arrumar esses bolsos, eu já comecei pelo rosto do Guts. Isso aí já me deu um pouquinho de confiança, porque eu consegui fazer o rosto dele bem rapidinho. Não foi tão difícil quanto eu tava imaginando que ia ser. Porque eu consegui achar a imagem também, a minha referência, né, numa qualidade melhor. Aí eu consegui dar um zoom nela, consegui ver os detalhes do rosto muito melhor. E eu consegui desenhar melhor. Aí me deu uma confiança a mais. Aí eu comecei a fazer tudo mais detalhadamente. Ter fiz a sombra do cabelo dele também, eu não fiz igualzinho, tava no mangá. Se você olhar, vai estar um pouquinho diferente. Por causa que eu não quis fazer igualzinho, mano. Ia ser muito trabalho, e eu falei, não, uma necessidade. Fiz as armaduras deles, fiz as espadas deles, fiz a capa do Griffith também, arrumei tudo. Tudo que tinha pra arrumar, eu arrumei. Coloquei os detalhes assim de sombra que tem em mangá, né. Tem aqueles que é tipo umas linhas, que eu não... Eu esqueci o nome do que que é, mas é tipo umas linhas. E eu fiz isso aí em todo o desenho, porque quando eu for fazer linear arte é só fazer linear arte mesmo. Nos corpos aí que estão mais em destaque aí na frente, eu fiz a mesma coisa. Eu arrumei toda a armadura, coloquei as flechas que estavam no corpo deles. E dei muito detalhe aí, todos os detalhes que já tinha na imagem, na referência, né. Eu até quando tava fazendo esse desenho, eu pensei, caraca, não tem muito detalhe. Tinha coisa assim que não tem pra que você fazer muito detalhe, porque... Quando a pessoa tá lendo, ela não vai ficar muito tempo nessa página, mano. Tem duas palavras ali, mano. Tem duas palavras ali pra você ler. A pessoa não vai ficar muito tempo analisando essa arte dele. A menos que a pessoa for desenhar, igual eu tô fazendo, né. Mas de qualquer jeito tem muito detalhe. Tipo, o criador de B0 que era um cara muito detalhista, mano. Você tá doido. Depois de arrumado todo o esboço, eu fui fazer a linear arte. Só que deu mais trabalho do que deveria. Porque pra fazer a linear arte desse desenho, eu tinha que usar um marcador com uma ponta fina. E eu tinha o 003, que era o mais fino que eu tinha aqui. O problema é que esses marcadores... A ponta é tão fina que se você errar alguma coisa, fizer sem muito cuidado, você vai estragar a ponta e já era. Não vai sair mais tinta direito. E é isso que tava acontecendo nos meus marcadores. Sempre acontece isso. Sempre fica ruim a ponta. Então, pra mim, fazer essa linear arte, eu tive muito mais dificuldade. Porque não saía tinta tão fácil. Não era assim. Eu passava uma vez e já saía tinta. Então, eu tinha que passar mais de uma vez. Então, deu muito trabalho. Eu demorei bastante pra fazer nossa linear arte. Muito mesmo. Mas devo fazer. Ficou... Como era fino, eu consegui fazer certinho. Ainda era pra ser mais fino. Por exemplo, no fundo, vocês vão ver mais pra frente, era pra ser uma caneta mais fina. Mas eu não tinha essa caneta mais fina. Então, ficou mais escuro. Ficou bonito mesmo assim. Pra mim, ficou bonito. Mas na referência era uma... Dá pra ver que era... O que a Dou utilizou uma ponta mais fina, né? Quando ele fez. Pra fazer linear arte, não tem muito segredo. É só você seguir. A referência e, principalmente, o seu esboço. Como eu já fiz o esboço todo, o máximo de detalhes que eu podia, eu só fui, basicamente, contornando o meu lápis, né? Eu apagava primeiro com a borracha e ia passando a caneta por cima. Desenhar ou fazer linear arte ou pintar armadura é sempre legal. Pra mim, é porque quando você finaliza, fica assim um... Um efeito bem legal. Assim, como se fosse algo realmente de ferro. Alguma coisa assim, brilhante, né? Que reflete a luz. E sempre é bem legal isso. Nesse aí, eu também consegui fazer isso nas poucas partes de armadura. Tem bastante armadura o Griffith. O Guts não tem muito. Mas pra mim fazer isso, o destaque, né? Eu ia fazer na sombra com as hachuras do próprio mangá, né? Tava na referência. Eu só ia fazendo as hachuras, igual tavam no mangá. E ia deixando uma parte meio que em branco pra dar um destaque. E assim é onde fica o brilho, assim, da armadura, né? Onde tá refletindo a luz. Pra fazer esse desenho, eu tive que prestar muita atenção. Tipo, pra fazer todo o desenho, eu tinha que ficar olhando a referência. Mesmo que eu estivesse confiando no meu esboço, ficar olhando a referência pra saber se tava certo. Porque tem muito detalhe nessas armaduras. Um detalhe assim, besta, que tá lá, tá ligado? É um detalhezinho que o criador de Berserk colocou ali. E colocou com muito cuidado, parece, tá ligado? Foi muito bem feito. Aí eu fiz a lineart em tudo. Eu fiz nos personagens principais aí. Fiz nos corpos. E fiz no fundo, né? No fundo, não tem muito segredo pra fazer. É só você seguir o esboço mesmo. Seguir o que já tá ali desenhado. Porque é uma parte, assim, legal. Mas não é muito destacada. Depois que eu finalizo a lineart, né? Eu deixo um pouquinho... Deixo secar um pouquinho a lineart. É sempre bom deixar um tempinho pra dar uma secada. Porque sempre tem como você acabar passando a mão e ficando um pouquinho de tinta pra todo lado, né? Mas depois disso, eu vim com o lápis mesmo. Um lápis normal, um lápis HB. E eu fui fazendo sombra. Nas áreas onde tinha uma sombra, né? E eu fiz isso com o próprio lápis mesmo. Eu só passei em alguns lugares mais fortes. Por exemplo, na capa do Guts. É uma capa mais escura. Eu acho que ela é vermelha no anime, né? Não lembro. Mas ela é um pouquinho mais escura. E na do Griffith também tem um pouquinho de sombra. Só que é bem mais claro. E também tem umas partes assim do fundo. Por exemplo, a muralha. Eu acho que a muralha tem um pouquinho de sombra. Mas o que mais tem sombra ali é tipo uns negócios de madeira. Uns corpos que estão mais no fundo, assim. É um efeito de contraste, né? Lá no fundo vai ficar menos destacado. Por causa que tá com a sombra. Uma sombra bem fraca. E a parte da frente, como tá com... Tá mais na frente. Vai ficar com mais luz e vai ficar mais destacada, né? É um bagulho que... Você pode ver que o Yusuke Murata, que fazia um mangá de berserker, ele era muito bom fazendo arte. Agora eu fui fazer a escrita. Que é só duas palavrinhas. Em inglês. É mais palavras. Eu até pensei em colocar em inglês. Mas eu preferi colocar em português mesmo, mano. Sou brasileiro, né? Vou colocar em português mesmo. E em português é só duas palavras. Porque a maioria das outras coisas que o Griffith pensa, assim, nessa cena. Tá na página anterior. Pelo menos nessa scan aí, né? Mas basicamente aí é só você. O que tá escrito. O Griffith pensando que só o Guts fez ele esquecer o sonho dele. Por algum momento. Não é difícil fazer essa parte. Eu só fiz o esboço com lápis. Depois passei o marcador por cima. Uma coisa assim que eu fiz bem rapidinho. Porque não teve muita dificuldade mesmo. Após isso, tá finalizado. Só colocar assinatura e já era. Bom, gostei muito desse desenho. Ele deu mais trabalho do que eu tava imaginando que ia dar. Sempre dá, né? Desenhar um mangá. Eu sempre acho que vai ser mais rápido. Mas sempre demora mais. Demora a mesma coisa do que quando eu vou pintar algum desenho. Eu gosto dessa cena. Porque ela deixa claro que o Griffith considerava o Guts. E, tipo, o esquadrão dele ali. Mas o sonho dele tá em primeiro lugar, basicamente. Tá ligado? Então ele sacrificou todo mundo pra conseguir chegar no objetivo dele. E é isso. Tá ligado? É, tipo, ele fez... Tipo, claramente ele gosta do pessoal do esquadrão dele. Mas não mais do que o sonho dele. Tipo, é o ponto dele querer que as pessoas morram. Sofram muito antes de morrer e tudo mais. Tá ligado? E fazer o quê? Eu ainda tenho bastante cenas do mangá de Versace pra desenhar. Mas eu não sei quando que eu vou fazer isso. De qualquer forma, né? Em algum momento eu vou desenhar. Porque eu gosto bastante dessa obra. Eu não sei qual vai ser o próximo desenho. Mas vai ser provavelmente alguma coisa de Dragon Ball. Porque eu tô com vontade de desenhar Dragon Ball. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do desenho do vídeo. E é nóis. Tchau.